Meu filho Kassen, Maurício Andricone, saiu no dia 30, após o carro dele ser guinchado, porque ele havia saído de casa com o automóvel dele, um Gol preto, só que estava com a licença atrasada. E eu avisei ele, para ele não sair com o carro que seria guinchado, falei para ele, se esse carro for guinchado, eu não vou ajudá-lo a tirar, não é para ficar andando com o carro. Mesmo assim, ele resolveu sair com o carro. E aconteceu, era final de ano, dia 30, que acabou, os policiais pararam, e o documento, a licença estava atrasada, e acabou sendo guinchado. Só que como eu havia dito que não iria ajudá-lo, eu acredito que por isso ele não tenha voltado. Quem viu, que depois a gente começou a procurar por ele, né, quem viu, relatou, que depois que o carro foi guinchado, ele chorava de soluçar. Depois de vários dias colocando no Facebook que a gente não encontrava, o moço do posto da cidade aqui, disse que ele havia pego carona com o moço de caminhão. E aí nós fomos atrás, a empresa do moço, o moço trabalha daqui da cidade mesmo, é conhecido, e aí ele falou que tinha dado carona para ele, para esses lados de Botucatu, porque, na verdade, deu carona para ele até vitoriana, e a gente estava procurando ele pela região aqui, né. E nós temos parentes em Botucatu, a família do meu pai são todos de Botucatu. E aí, depois dessa informação, eu comecei a colocar no Facebook, pelos faces da regional de Botucatu, e minha tia começou a compartilhar também. E aí eu cheguei a receber uma ligação de uma moça, uma senhora, que viu ele pela Vila Antártica, não sei se é assim o nome correto do bairro, né, e ela me ligou e falou que havia visto ele mesmo. Ela falou assim, até achei estranho, um rapaz bem vestido, né, não tem cara de pessoas que ficam na rua, nada. E aí, quando eu vi no Facebook, ela falou assim, olha, é o moço que passou aqui pedindo água. E aí ela me ligou e falou que hoje iria ajudar a procurar por lá próximo, e aí avisei a minha tia, que mora em Botucatu também, né, e a minha tia saiu procurando ontem à noite também por ele. E aí E aí E aí